Vamos fazer um programa... Este separador está grandioso, não é? Está mesmo supimpa em homenagem ao nosso João Gato. Jorge Alexandre, já que tu me conheces há 36 anos, deverás saber que estou numa pilha de nervos, ou nem por isso. Não estamos a ouvir o João. Alô? Alô? Alô, João. É verdade. Eu próprio que sou de um clube que não o Rio Ave estou a sofrer, porque em primeiro lugar o Rio Ave é um clube português, e eu gosto sempre, ao contrário de alguns, todas e todas as equipas portuguesas ganham. O Rio Ave particularmente... Sim, também com todas, já viste... Sim, com certeza. E o Rio Ave particularmente, porque não é um dos grandes clubes, e contra o Milão está... E o Milão é o Milão, não é? O Milão é o Milão. O Milão é o Milão de outros tempos, não é? Mas é o Milão, e se compararmos com o orçamento, estamos a falar de... Enfim, não vale a pena, não é? Isso não vale a pena. E ficarei muito satisfeito, ficarei muito feliz por ser uma das primeiras pessoas que fala contigo, espero eu dentro de 5 minutos, mais coisa, menos coisa, para... Eu posso, e vai-me dar para a churadera, e vou começar a pensar em pessoas que já partiram, mas não quero... A festa, os foguetes, só depois do foguetório, não é? Joel, só te vou interromper um segundo, quando isto terminar, e se calhar vamos começar os gráficos, depois disto terminar. Sim, sim. Sim, que não estás em condições... Tu não estás em condições técnicas... Não, tu não, tu sabes. Já mandaste em mim, tu sabes isso. Mas era importante despachar isso que é... Eu falei do nome. O Michael Ross não conseguiu segurar o Brontosaurus, um homem que está à vontade no mundo da reality TV, domina como ninguém os truques da comunicação contemporânea. É uma questão que cá não foi tão desenvolvida, mas o Michael Ross é um grande jornalista, mas não conseguiu apitar. Precisava do VAR, não era? É, e na prática, se queres que te diga, aliás, a Comissão Eleitoral Americana e o conjunto de pessoas que estão numa comissão, precisamente, a trabalhar com ambas as campanhas, estão já a pensar mudar as regras para o segundo e terceiro debates, porque toda a gente percebeu que assim não funciona. A minha pergunta é qual será o moderador, qual será o jornalista, que terá a capacidade de acalmar Donald Trump? Eu creio que mesmo havendo uma ruptura das regras... Queres que te diga, eles vão mudar 50% das regras, também não podem virar aquilo ao contrário, vão mudar 50% das regras e o Trump vai lá e passa tudo a ferro outra vez, porque lhe dá, aquilo é ele, não é? Ponto final. Ponto final, não dá. Portanto, é absolutamente impossível tolerar. A única forma era colocar, eu até brinquei isso num post que fiz, era colocar, de resto como a América está, os dois candidatos em salas separadas e ser a realização que ao final dos dois minutos tira a imagem e corta o mic do Trump, porque de forma a que ele não possa de facto interromper. É verdade de que se diga que o Biden também interrompeu, mas foram, houve 90, cerca de 90 interrupções, 70 interrupções de Trump, 20 interrupções de Biden, porque há tantas também ele começou a interromper, mas 70 e 90, sendo que os tempos de discurso foram muito idênticos. Trump falou mais um minuto do que Biden, mas efetivamente sempre que Biden falava, muito do tempo que Biden falou, houve sempre uma voz por trás a interromper, e quanto mais não seja, porque alguém dizia, bom, mas se cortarem o microfone, mesmo cortando o microfone, mesmo que não se oisse, será mais simples para a casa das pessoas, mas a intenção de Trump é, de certa forma, de perturbar, de resto, perturbar qualquer pessoa, quando alguém, tu estás a falar e alguém te está a contradizer, o teu raciocínio naturalmente tem corte, e portanto há também uma tática de perturbar o raciocínio. Isso tem muito a ver também com a experiência que ele tem, dos reality shows, do Apprentice, ou foi presidente da Liga de Wrestling, enfim, já, já, não é que vou, não? Já falámos sobre isso, mas a questão é, é assim tão importante para o resultado final, já estamos a entrar no tema de hoje do geral MediaWire, o debate, ou é apenas, eu diria, um momento digno, respeitoso, da democracia americana, que foi, obviamente, desrespeitado, ou seja, é assim tão importante o que se passou em Cleveland, Ohio, na passada terça-feira? Vamos ver, enfim, dizem os analistas que fazem as sondagens permanentemente, diariamente, na América, que haverá cerca de 6% de indecisos, haverá cerca de 6% de indecisos, e desses 6%, 3 a 4% podem ser influenciados pelo, podem ser influenciados pelo debate, ou pelos debates. Ora bem, tão taco a taco, tão neck to neck, como as eleições vão, muito provavelmente, ser decididas, 3 a 4% fazem toda a diferença. E porquê que 3 a 4% fazem toda a diferença? Porque, na prática, estamos em dois candidatos, há também independentes que, em alguns dos Estados, concorrem e que limpam uma porcentagem muito pequena de votos. O que é certo é que um voto que não vai para um lado e vai para o outro, na prática, a chata, por assim dizer, 2% a diferença. Ora bem, as margens de erro das sondagens todas andam em torno dos 3%. E como nós vamos ver daqui a pouco, eu considerei para Estados do close to call, ou seja, os Estados ainda por decidir, oito Estados e essas diferenças são todas muito próximas de um, dois pontos, em alguns casos mesmo há um impacto técnico e, no pior dos casos, há ali uma diferença de cinco pontos da diferença um por outro. Portanto, respondendo à tua questão, sim, parece que é pouco, será provavelmente muito pouco, mas o pouco que é pode ajudar de alguma forma a definir. Se estivéssemos com margens de diferença muito maiores, se a América não estivesse dividida e radicalizada como está, certamente que estes debates eram apenas uma, quase que um clássico apenas para fazer, mas neste caso é capaz de não ser desprezável o que vai acontecer. Muito bem, como eu disse, isto só acaba no fim, na última jogada, o Milão empate de grande penalidade. Então vamos para penaltis. Vamos para penaltis. Foi a última jogada, enfim, não comente-se. Mas está escrito, mas o Rio Ave vai passar, está escrito, eu estou a arriscar aqui, não dirá. Vamos então agora ao teu magnífico trabalho e no final... Durante os penaltis, que é para... Eu até tinha preparado aqui uma coisa que era basicamente para assinalar a vitória do Rio Ave, mas eu voltei a este selar. Foi por segundo, o Milão chega ao empate na última jogada do jogo. E é isso que faz do futebol e há que dizê-lo o jogo incrível que de facto é, por muito custe. E agora, obviamente, os tais pontapés da marca da grande penalidade estão a ser preparados, mas parece-me psicológico entre uma equipe que empata no último momento e que chama Milão contra uma equipe que chama Rio Ave, leva-me uma vantagem psicológica para... Enfim... Vais ganhar. Vais ganhar. Vais passar. Vais passar. Não há hipótese. Está escrito. Está escrito. Vamos a isso. Estamos então ao Encontro Titãs, não é? É, o Encontro Titãs. Nós já tínhamos, enfim, passado por esta... É apenas uma recordação rápida. Temos 238 votos eleitorais, ou seja, 270 é o número mágico. É preciso 270 votos eleitorais para se ser presidente, vamos ver, porque neste caso, na América, como ela está, provavelmente, mesmo que alguém consiga mais do que 270, isto vai entrar Natal dentro e provavelmente Ano Novo também, mas isso são outras histórias que certamente todos têm ouvido e de resto no próprio debate o Donald Trump não fez, não se escusou a relembrar que isto pode ir para prolongamento que isso há penaltis e VAR e Moeda ao Ar e o que mais acontece. E sonhos e outros... Exato. Exato. E Young Boys, lá o que é aquilo, enfim, outras histórias. Proud Boys. Proud Boys. Young Boys é da Suíça. Bom, estes são os estados que se pode dizer que Trump e Pence vão limpar. São estados, muitos deles, colocados no miolo da América, mas quer a Norte, quer a Sul. O que está a vermelho são os votos eleitorais. Então, reparem, Trump ganha em muitos estados que, no entanto, têm muito poucos votos eleitorais. Os estados que têm população mais residual só para ter em comparação como vão ver a seguir. A Califórnia tem 55 votos ao quais como esta gente toda junta. Trump, nesta altura, tem, pode-se dizer, no bolso 126 dos 270 que precisa para ser eleito presidente. Biden tem também garantido já estes estados. Como vêem, Califórnia 55 votos eleitorais, 29 para Nova York, 20 para o Illinois, 16 para o Michigan, os mais importantes, depois também aqui muitos outros estados que contribuem com poucos votos eleitorais. Mas, ao contrário de Trump, Biden está lá quase. Biden tem, nesta altura, garantido acima de qualquer dúvida quase que residual. Era preciso, de facto, algo mudar muito neste último mês de campanha. São diferenças muito grandes na ordem, sempre superiores aos 8%, 10% de vantagem para Biden. À partida, mesmo que haja uma recuperação, não deve chegar para virar os estados. e, portanto, Biden precisa apenas dos estados que estão em disputa, mais 11 votos eleitorais para ficar com a Casa Branca. Pois bem, temos então oito estados em aberto, oito estados em que a vitória pode pender para um lado ou para o outro. O que é que eu fui, porque estes oito estados, são estados onde eu contabilizo uma diferença média das sondagens inferior a 6% entre os dois candidatos, com uma margem de erro de 3%, e, portanto, digamos que, embora na maior parte deles Biden esteja em vantagem, é algo que ainda pode permitir a Trump num tour de force final ir buscar a vitória e, portanto, os votos eleitorais. Faço uma pergunta, a questão terá muito a ver com a afluência às urnas, a questão dos votos postais, ou seja, há aqui uma série de pontos que não podemos prever, não é? Não, e vamos ter, isso vai ser uma das maiores confusões da noite de 3 de novembro. Porquê? Os votos eleitorais na maior parte dos estados, não é em todos, alguns estados podem contabilizar os votos postais antes do dia das eleições, por forma é que na noite eleitoral esses votos que foram ao longo destes dois meses sendo feitos previamente por parte dos residentes em cada um desses estados, poucos estados, alguns estados, não sei em concreto dizer quais, mas alguns estados podem abrir e, portanto, contabilizar logo nessa noite todos os votos, mas a maior parte deles, estados muito importantes, só estão, só é permitido contabilizar os votos depois da noite eleitoral, portanto, na semana a seguir a 3 de novembro. O que é que vai acontecer? É provável que na noite de 3 de novembro, em muitos casos, Trump esteja à frente em estados onde no final vai perder. Porquê? Porque o eleitorado de Trump terá muito mais a tendência para ir votar em pessoa no dia 3 de novembro. Em contrapartida, é esperado que dois terços da votação em postal, por correio, seja feita por população democrata e, portanto, afeta a Joe Biden. E, portanto, esse vai ser um dos argumentos muito acesos da semana seguinte às eleições. Semana e meses, já, meses. E meses, eventualmente, quando começarem a virar os resultados em alguns dos estados e estados que na noite de dia 3 Trump até taticamente pode dizer que venceu, quando não vai poder dizer porque os votos não estão naturalmente todos contabilizados e, páginas tantas, começar a existir a viragem de resultados em alguns estados, entre outras coisas, que vai ser depois as equipas republicanos nas mesas de votos e na contagem de voto postal começarem a querer anular, a eliminar por irregularidades supostas muitos votos que são de Joe Biden, portanto, vai haver aqui uma confusão imensa que, de certa forma, sempre aparece, estes casos acontecem a cada eleição americana, mas que este ano estão muito impolados por tudo aquilo que se tem percebido. Portanto, digamos que essa situação que falávamos do voto postal, o maior risco que está toda a gente a observar é esse, é de que na noite eleitoral Trump aparentemente esteja à frente, embora sem votações fechadas em muitos estados e depois quando vier e vão ser mais de 80 milhões de votos que se calcula, 80 milhões de votos por correio que este ano vão ser reentregos. terá essa noite declarar vitória, vai ser uma tática que acredito vai acontecer, o candidato Donald J. Trump vai declarar vitória muito antes desses votos que necessariamente serão contados nas semanas seguintes. Penso que essa vai ser uma das táticas Eu acho que esta eleição vai ser a mais longa eleição americana da história, a mais longa. E fora outras consequências que neste momento não podemos imaginar porque realmente dali temos episódios em barda do Black Mirror ou da Twilight Zone. Jal, vamos então agora ao teu matemático. É, vamos lá então depois deste momento dramático e fazendo a ponte de facto isto nestes oito estados também está muito equilibrado e isto vai a penaltis também como para fazer o paralelo àquilo que assistimos neste Rio Ave Milão. Oito estados então, recordo aqui atrás a Biden faltam destes oito estados tirar mais onze votos e vamos reparar que qualquer um dos estados com exceção do Iowa qualquer um dos estados dará para acrescentar em caso de vitória o número de votos eleitorais para tecnicamente ou matematicamente conseguir a Casa Branca. Basta ganhar o Texas ou Florida à Pensilvânia ou Hawaii a Georgia e a Carolina do Norte ou o Arizona para garantir esses onze votos necessários para atingir os duzentos e setenta. O Texas dá trinta e oito votos. Trump ganhou por nove por cento há quatro anos. O último democrata a vencer foi em setenta e seis Jimmy Carter Biden caso vença seria uma primeira vez em muitos anos. Na corrida para o Senado porque há eleições para o Senado também na mesma noite há também uma diferença muito grande entre o candidato republicano e a candidata democrata. Recordar que se o Texas fosse um país seria o sétimo país com mais infectados por Covid no mundo. E este é o mapa de distribuição dos votos vermelho é republicano azul é democrata e vemos Dallas Houston Austin Santo António quatro cidades as maiores do Texas são mais democratas mas também toda a zona ali à esquerda que é a da fronteira com o México também mais democrata. O resto do Estado fora das grandes cidades ou das maiores cidades é republicano os republicanos têm normalmente vitória no Texas como vimos Trump ganhou por 9% há quatro anos não é provável que estes 38 votos apesar de a diferença estar próxima vão parar a Biden Trump nesta altura está nas sondagens com 1% de diferença portanto Biden tecnicamente ainda pode ir buscar mas é muito natural que não seria surpreendente que Trump ganhasse estes 38 votos no Texas depois a Flórida toda a gente estará ou os mais velhos estarão recordados há 20 anos do empate técnico entre Bush e Gore há oito anos Obama ganhou há quatro anos Trump ganhou se fosse um país seria o sétimo com mais casos e o décimo quarto com mais mortos no mundo por Covid a Flórida nenhum republicano ganhou a presidência sem ganhar a Flórida desde 1924 portanto ganhar a Flórida é muito importante para Trump é mesmo decisivo será muito difícil caso perca a Flórida que o resultado seja o outro que não a vitória de Biden como estamos a ver no mapa Orlando Miami e Tampa são mais democratas mas depois a maior parte do Estado é republicano a última vez que a Flórida votou mais democrata que toda a América foi já em 1976 o que significa que mesmo quando Obama ganhou de uma forma muito grande ganhou por maior diferença sobre os seus adversários em todo os Estados Unidos do que a vitória foi mais residual na Flórida nenhum candidato de nenhum dos partidos ganhou por mais de 6% desde 1992 portanto a diferença aqui é muito curta será sempre uma vitória por uma nesga ou para Trump ou para Biden e nas intercalares há dois anos dizer que num ano em que a Câmara dos representantes foi ganha pela candidatura pelo lado democrata mesmo assim a vitória aconteceu por menos de 1% ora bem nesta altura temos 48% para Biden 46% na média de todas as sondagens há portanto uma diferença que numa sondagem ou outra é maior para Biden mas que na média de todas elas é uma diferença de apenas 2% para Biden tudo em aberto depois a Pensilvânia há 30% de chance que quem ganhar a Pensilvânia ganhe as eleições se Trump ganhar a Pensilvânia tem 84% de vantagem de ser presidente americano voltar a ser eleito se Biden ganhar a Pensilvânia tem 96% de chances para ser presidente dos Estados Unidos e para que tal acontecesse é praticamente esmagador teria que perder um dos outros estados onde já é tecnicamente considerado à vontade não é provável que aconteça Trump ganhou há 4 anos foi um dos swing states de há 4 anos a Pensilvânia tem 55% de brancos não licenciados e que têm mais de 25 anos ora esta é uma classe trabalhadora e os brancos da Pensilvânia que eram tradicionalmente um bastião democrata há 40 anos 28% deles eram sindicalizados mais recentemente o ano passado eram apenas 12% a indústria mineira a indústria transformadora foram levaram a muito desemprego e há uma culpabilização das políticas democratas nomeadamente por exemplo as políticas ambientais que culpam os democratas pelo desemprego que o Estado e muitas famílias foram sujeitas pois bem 44% de população afro-americana em Filadélfia também em Pittsburgh mas Pittsburgh e Filadélfia que estamos a ver ali no mapa que são mais azuis por assim dizer não chegam para limpar o Estado e o resto do Estado fora das grandes cidades aí está mais republicano mais encarnado e portanto essa diferença é provavelmente ainda discutível nesta altura Biden lidera por 5% em relação a Trump mas volto a repetir 1% a mais para um candidato é 1% a menos portanto estamos muito próximo da margem de erro para ainda haver aqui uma uma guerrilha forte e uma campanha muito acesa entre os dois candidatos Trump vai ter que ganhar aqui a Pensilvânia e a Pensilvânia é tida por todos os analistas e todas as sondagens como o Estado que vai fazer balançar de facto ou para um lado ou para o outro a eleição mas é o Estado digamos natal do próprio Biden exato tem sido uma atuação muito mais agressiva do que teve Hillary Clinton nestes mesmos Estados e eu fui e estava lá lembro-se certamente da campanha de 2016 é verdade há aqui uma coisa que ajuda os democratas reparem a configuração aqui neste mapa à esquerda e à direita embaixo mais democrata o miolo mais mais republicano e vejam a repartição de todos os condados pois bem estes são os condados que eram existiam até agora e vão ver na mudança dos condados há uma repartição diferente como se se quisessem as freguesias imagina que era um conselho as freguesias mudassem e isto pode reequilibrar as contas e favorecer um bocadinho mais os democratas do que até aqui este era o mapa que existia e este é o novo mapa reparem a diferença entre os dois já isso é uma organização gerrymandering é uma história complicada a explicar alteração dos distritos eleitorais para um ou para outro lado exato e portanto esta reconfiguração do mapa pode ajudar ligeiramente por Biden neste estado da Pensilvânia portanto os três mais importantes que estão em jogo Texas Florida e Pensilvânia depois temos outros aqui outra vez a mesma coisa Cleveland em cima no topo Columbus a meio Cincinnati embaixo mais republicanos mas depois o Ohio mais rural por assim dizer há ali muitas cidades mas no resto fora das grandes cidades muito mais republicano Trump está a investir milhões de dólares em campanha foi aqui que por exemplo foi um dos swing states Hillary Clinton e os democratas há quatro anos pensavam que iam ganhar e acordaram um mês quando começaram a ver as sondagens a fugir e de facto não conseguiram ganhar Trump ganhou por 8% há quatro anos Biden lidera os mais o eleitorado mais mais jovem o Trump lidera homens brancos sem licenciatura genericamente que é o que acontece um pouco por todo o lado mas Biden ganha nesta altura nas sondagens 10 por 10% nas mulheres licenciadas em relação a Trump ora bem foram essas as mulheres brancas que no Ohio deram a vitória a Trump não votaram a Hillary Clinton há quatro anos votaram em Donald Trump e ajudaram fortemente a que Trump ganhasse o Ohio e 18 votos eleitorais que eram dados como adquiridos para os democratas nesta altura há praticamente um impacto técnico Biden 48 Trump 47 é um Estado que está absolutamente em aberto na Georgia a cidade da CNN Atlanta a cidade da Coca-Cola Atlanta é a principal cidade depois mais três outras áreas todas democratas mas o Estado todo depois ver a republicano fora dos grandes centros Trump é tido nas últimas sondagens ainda desta semana como melhor na economia Biden também sem surpresa melhor na gestão da crise da Covid e na gestão da lógica do serviço de saúde há também uma corrida para o Senado que está muito neck to neck 49 48 entre o candidato democrático e o candidato republicano uma corrida que pode de facto de ajudar a mudar o Senado e há pouco no início da nossa conversa que já foi para aí há duas horas antes do Rio Ave dizer que isto é mais do que apenas a eleição presidencial porque isto pode acabar no Supremo como também quem tem acompanhado sabe que agora é 6-3 para os republicanos com a entrada para o Supremo da substituta da juíza Gainsbourg e o Senado ainda é também antes de vermos isso 47-47 é empate técnico na Geórgia nesta altura as intenções de voto estão absolutamente iguais serão aqui diferenças de escassas décimas portanto mais um Estado que está em aberto e aqui o Senado o Senado há também eleições no mesmo dia para o Senado e o Senado a Câmara dos Representantes é democrata conquistada há dois anos e o Senado é republicano 53-45 há 100 lugares portanto é fácil fazer a divisão há dois independentes depois há 45 senadores democratas há 53 republicanos e é muito importante depois na lógica para a frente e até mesmo inclusivamente da decisão das eleições que o Senado nessa altura tenha uma maioria também democrata é outro é outro investimento forte que ambos os lados estão a fazer para manter a superioridade no Senado que é muito taco a taco volta a repetir quando há um que ganha uma posição de um lado a partir do outro perde o outro lado dos independentes poucas chances estão indo ali entrar 53-45 portanto as eleições para o Senado são também muito importantes Carolina do Sul Carolina do Norte perdão dá 15 apenas 15 votos eleitorais mas é outro que está em decisão e aqui é um mapa diferente a diferença entre os dois candidatos Biden e Trump desde julho reparem que em agosto a diferença era enorme e a partir de meados de agosto essa diferença começou a diminuir e nesta altura estamos com uma diferença muito reduzida entre os dois candidatos a um mês das eleições 47 para Biden 46 para Trump e aqui a mesma diferença Charlotte Grimsborough Raleigh e Fayetteville com mais democratas mas a maioria do Estado também mais republicano Arizona estamos quase a chegar ao fim Trump ganhou por 3,5% Clinton há 4 anos foi já muito foi muito a rasquinha entre aspas McCain venceu Obama antes num ano em que Obama foi eleito presidente mas McCain ganhou por 13 pontos a Obama no Arizona o que significa que os republicanos têm perdido nos últimos anos muito a sua vantagem no Arizona e 2 milhões e meio digamos que um quarto praticamente de Portugal vamos ver se é o Arizona que mete Biden na Casa Branca seria muito quase que enfim impossível de prever que Biden perdesse no Texas perdesse na Florida perdesse na Pensilvânia e depois porque só lhe faltam mais 11 votos e arrancar os 11 votos num Estado como o Arizona que tradicionalmente sempre foi muito democrata e eu acho que os Proud Boys iam armados para o Arizona jurar vingança aos democratas e pronto nesta altura temos 48 45 para Biden no Arizona uma diferença também que nesta altura está em aberto e o Ohio não serve muito para o Totobola dá 49 46 nesta altura favorável a Trump mas também são 6 votos eleitorais é o menor dos problemas para Biden caso perca o Iowa para Donald Trump e portanto recapitulando faltam 11 votos eleitorais fora da margem de erro a Biden é vir aqui ao catálogo ao menu e ganhar basta um deles para levar a taça para casa bom claro isto é num sítio normal porque depois como nós sabemos na América vamos ter prolongamento penalti esvar e moeda ao ar ela ela é tem então aí e Obrigado.